A água da chuva geralmente se mistura com a dos esgotos, por isso é importante ficar atento para evitar doenças. É um cuidado muito grande com relação a essa água, principalmente nesses municípios onde estão sendo acometidos pelas enchentes. Está muito difícil, é muito problemático, são fatores de doenças como leptospirose, diarreia, hepatites, então o cuidado é muito grande. A vigilância sanitária está percorrendo esses municípios com sua equipe de meio ambiente, sua equipe de alimentos, sua equipe de vigilância em saúde, para fazer esse monitoramento. Procedimentos que podem ser feitos em casa mesmo podem evitar um problema bem maior. O Ministério da Saúde está remetendo para a Caju, para a Secretaria Estadual da Saúde, através do DVS, os kits de emergência que predomina a condição do hipoclorito de sódio a 2,5%, que está sendo distribuído para as pessoas que são vítimas dessas enchentes. O que faz esse hipoclorito de sódio? Faz com que amenize a estrutura, a condição da água contaminada. Então você tem uma noção e nessa cartilha ela reza o seguinte, se você tem um litro de água, para cada litro de água você põe duas gotas desse hipoclorito de sódio a 2,5%. E deixa entre 30 minutos e 40 minutos essa água decantar e essa sujeira que diga decantando, ela vai fazer o que? Ela mantém toda a sujeira embaixo e o hipoclorito mata essas bactérias restantes. Mas aí você diz, então daí de antes eu já posso beber essa água? Não, muito pelo contrário, você já tem que pegar essa água e já colocar no filtro, filtrar a água. Se você não tiver filtro, também, mesmo tendo filtro, depois de filtrado, você pode colocar no recipiente e ferver essa água. Se sua casa foi alagada, cuidado na hora da limpeza, é indispensável o uso de equipamentos adequados. Nunca entre para lavar a casa sem estar com aquelas botas, tipo sete léguas, sem luvas. Ah, mas esse pessoal dali não usa luvas, não tem luvas. Não tem, então pega plástico, enrola nas mãos, bota o plástico nos pés, enrola, amarra direitinho para entrar em suas casas para lavar. Porque na hora que você estiver lavando, a condição é muito favorável para você pegar a doença. Porque aquilo ali está, aquela lama contaminada, está tudo contaminado. E aí E aí E aí E aí E aí